Bem pessoal, vamos de BTC não no fim de tarde, mas no meio da noite agora em Miami, 22 horas e 8 minutos, no Brasil 23 e 8, já é quase dia 1º de maio. Gente, a BTC, no 6 horas, respeitou aqui a nossa Lauer da banda de VWAP mensal, chegamos a agulhar novamente para o patamar de 59, fizemos 59.191, ou seja, esse patamar de 59 foi testado 1, 2, 3, 4 vezes, um teste quádruplo. Dificilmente esse patamar seria perdido no gráfico disso, nos 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal. Virou o mês, aqui nesse meu indicador aqui já virou o mês, porque eu estou usando um computador com horário da Espanha e não horário de Miami, então já se criou aqui o embrião da nova banda de VWAP mensal que vai se formar agora a partir do mês de maio. No diário, segue a nossa bandeira de alta, no caso um mastro bem delineado, uma bandeira que testou 1, 2, 3, 4 vezes a base dela em 59 mil. Agora, o mais factível é que a gente volte para dentro da nuvem e eventualmente a gente volte a estressar a aresta superior. O mais intrigante nessa queda ali do meio da tarde é que a dominância começou a desabar. Gente, toda vez que a Bitcoin começa a agulhar para baixo e a dominância começa a cair, isso significa uma coisa, que a Bitcoin está caindo e as altcoins estagnaram ou estão subindo um pouquinho. Quando isso acontece, isso é um forte sinal de fundo para a BTC. Então, toda vez que a BTC agulha com a dominância caindo, ou seja, o market cap das altcoins está avançando em relação ao market cap da BTC, ou seja, a dominância da Bitcoin está recuando, está caindo, isso é um sinal de fundo para a BTC. Vocês têm que guardar esse indicador para os senhores, até para ter um norte e evitar esse desespero que eu recebi de mensagens, de gente desembarcando de forma atabalhoada do mundo cripto, e aí vai acabar pagando pedaço. Tem gente que desembarcou da Atom, quando ela perdeu 8 dólares já está 8,31, chegou a estar caindo 8% a Atom, e praticamente fechou ali no nível da estabilidade na hora da virada da VWAP mensal, diária e agora mensal, porque eu estou usando o computador aqui com o horário da Espanha. No gráfico semanal, eu estou no Total 2, vocês vejam que o Total 2 segue desenhando fundos ascendentes, deixa eu botar na BTC, aquela mega agulhada de hoje acabou incursionando para dentro das três linhas do canal de Keltner e nem se aproximou da mediana, ou seja, típico de uma onda 4, a onda 2 foi até mais incisiva, chegou a se aproximar da mediana, essa onda 4 aqui agulhou duplamente para dentro das três linhas, mas nem se aproximou da mediana e é bem provável que isso aqui evolua para um martelo. Na projeção segue uma belíssima nebulosidade esverdeada, deixa eu ver o Renko como é que ficou, o Renko a gente ameaçou desenhar um box vendedor para baixo, mas rapidamente a BTC acabou voltando para cima da base dessa bandeira de alta. Gente, ou seja, houve o respeito à nossa figura acumulacional que é a bandeira de alta, ou seja, agora só falta a gente romper a aresta superior da bandeira e iniciar a onda 5 até 100 mil dólares. Em que pese o desespero dos incautos que acabaram caindo na cantilena dos Cavaleiros do Apocalipse, é muito provável que diante desse padrão comportamental da dominância, a BTC já tenha feito o fundo dessa história correcional e agora vai iniciar uma pernada em direção a 72, 73. Na Ceara Fática, o motivo por trás da agulhada da BTC foi a sentença de prisão. Provavelmente foi a sentença de prisão contra o CZ, o mais icônico fundador da Binance. Ele foi sentenciado a quatro meses de prisão, saiu barato na minha leitura. Ele já tinha se declarado culpado no âmbito daquele acordo que a Holding Binance havia ultimado com os reguladores norte-americanos e ele acabou também tendo autorização para viajar para fora, para viajar nos Estados Unidos sob fiança de 175 milhões de dólares. O fato é que na minha leitura saiu barato. Alguns analistas, alguns advogados e especialistas nessa área de crimes corporativos estavam reportando uma sentença de prisão em torno de um ano, um ano e meio e saiu por quatro meses, ou seja, saiu barato na minha leitura. E os níveis de BTC ligeiramente abaixo de 60 mil dólares provocaram 300 milhões de dólares em liquidações forçadas. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a grande questão que os mercados têm com o Jeremy Powell, o Chairman do Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, é saber quando o Banco Central Norte-Americano vai começar a redução da taxa básica de juros, já que a inflação não dá trégua nos Estados Unidos, ainda está acima da meta em torno de 3,5% ao ano. Vamos ver como vai se comportar o Jeremy Powell na próxima reunião. E a polícia de Nova York entrou na Universidade de Colômbia em meio a protestos pró-Palestina e uma onda de hostilidade contra a comunidade judaica nessa universidade. E a ONU alertou que um ataque de Israel à Rafa, no sul da faixa de Gaza, está no horizonte imediato. Israel não quis comentar e diz que está caçando os terroristas do Hamas. Gente, a BTC, nesse cenário hecatômico nuclear, acabou promovendo aqui mais um teste da Lauer, da nossa banda de VWAP mensal, mas nada que fuja do script, porque uma bandeira de alta, ela às vezes testa a aresta superior, testa a aresta inferior, provavelmente foi o último teste da aresta inferior. Isso aqui agora vai aliviar, buscar a aresta superior em 7.2, 7.3. Se romper, vocês já sabem, é chapéu para o palhaço, a BTC voa para 100 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir no script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.